Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima e do tempo. Boa notícia para quem precisa de chuva nesse momento, principalmente nos estados do sul do país. Tem uma semana de muita chuva sendo esperada para Rio Grande do Sul, Santa Catarina em potencial, tem grandes volumes previstos ali para Santa Catarina e também para o Paraná. Essas chuvas podem até chegar ali no sul do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, mas elas tendem a ficar mais concentradas nessa parte inferior do mapa, nesse terço inferior do mapa. A gente vai contar mais detalhes sobre os sistemas que vão atuar, são dois sistemas, dois ou três sistemas ali atuando de forma a intensificar a chuvarada ao longo de praticamente toda a próxima semana. Quem vai nos ajudar nesse entendimento é o Francisco de Assis Diniz, lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Está aqui já o Assis com a gente, bem-vindo meu amigo, obrigado mais uma vez por compartilhar essas informações para a gente. São chuvas boas, né, Assis, previstas aí para começar já a partir de hoje à noite, Assis. É, boa. Bom dia, Alex, bom dia aos ouvintes da Notícia Agrícola. Realmente, Alex, vai ter uma mudança do tempo na região sul, como a gente já tinha falado na semana passada, né, também no início da semana, sobre essa condição, queria ter essa mudança bem significativa para a região sul, né. Indo pegando ali até a passudeste de São Paulo, talvez pegando também um pouco da região do Paranapanema, né, com condições de chuvas isoladas. Bastante chuva para a região sul, né, a partir desse final de semana, a partir de hoje à noite, e aí prosseguindo na próxima semana, né, porque tem um cavado que está bem acentuado descendo pelo centro do Brasil, impedindo a subida do ar frio, o ar frio deslocando para o oceano com a região sudeste, e aí esse cavado ficando com o ar mais quente, trazendo mais umidade, e aí joga mais a condição de formação de nuvens, ali aglomerado de nuvens, na região sul, persistindo essas condições, e depois novamente voltando à condição de formação desses aglomerados de nuvens, do início da próxima semana, até vir depois a formação de uma frente fria, prosseguindo também as condições de chuva na região sul como um todo, Alex. Que são bons volumes, Assis. São volumes bem significativos, a gente vai ter volume de chuvas aí acima de 100 milímetros no decorrer da semana, assim, na região sul, né, o acumulado de chuvas desse final de semana até a próxima semana, passando dos 100 milímetros, sim, em várias localidades da região sul, Alex. Essa chuva, eu falei que ela fica concentrada no terço inferior ali do mapa, né, Assis, mas tem condição de chuva para alguma região específica ali na região central? É, na região central, Alex, na proporção que essa chuva for dando um avançozinho, mas isso quando formar realmente a própria, quando se formar, aliás, a frente fria propriamente dita, né, lá pelo dia 25 em diante, aí que deve se formar realmente uma frente fria mais ativa, vamos dizer assim, mais significativa, ela vai trazer indução de formação de novos ali para a parte central, aí a gente vai ter condições de chuva no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, também até o extremo sul do Goiás, isso depois do dia 25, né, lá pelo dia 25 em diante, a gente vai ter essa condição, aí favorecendo melhor condições de chuva para o Mato Grosso como um todo. Mas nesse caso não é uma chuva constante nem muito volumosa, né, Assis? Não, são chuvas isoladas, chuvas mais fracas, né, mas mesmo assim persistindo por mais de, por alguns dias, né, pelo menos dois a três dias, essa condição já é uma boa condição para dar uma mudança de tempo para o Mato Grosso como um todo, né. Legal. Muito bem, e o frio, Assis? O que a gente pode esperar? O frio está existindo, né, está persistindo, frio, né, temperaturas baixas, normalmente, do ano, mas aí não vai intensificar mais do que está mais, não. Pelo menos o que a gente está vendo aí na próxima semana, condições de chuva, evita de ter temperaturas baixas, né? É, né? Cunda-feira, terça-feira, a gente tem novamente uma condiçãozinha lá na terça-feira, aliás, de geada fraca da Serra Gaúcha e catarinense, dentro das condições normais, e depois volta as temperaturas aumentarem novamente, né? Muito bem. Daqui a pouco a gente vai mostrar em detalhes aí... Então aí vai ter uma entrada de inverno, Alex? Início de inverno, com temperaturas bem amenas na região sul como um todo, né, e na região sul-deste também. Não vai ter temperaturas baixas assim, o início desse inverno não. Legal. Só lembrando que o inverno começa na próxima segunda-feira, oficialmente, obviamente, e na segunda-feira a gente traz todas as informações, certo, Assis, do que vai acontecer, as perspectivas aí para esse início de inverno. Pode ser? É, exacto. Na segunda-feira a gente fala mais sobre o comportamento de inverno. Legal. Muito bom. Vamos ver os mapas, Assis? Vamos começar com aquele mapa de acumulado das chuvas? Vamos ver aqui, vamos começar aqui, vamos. Esse aqui é o de previsão de chuva, vou mudar o outro para o lado de chuva. Vamos mudar aqui para o acumulado de chuva. Então, durante a semana não teve chuva, né, Alex? Porque na região sul, né, que a gente estava com o domínio do ar frio todinho durante a semana, né, que não teve chuva durante a semana. Nos outros cinco dias até hoje pela manhã, não teve chuva ali na região sul. E aqui na região centro-oeste, a gente aparece essa chuva aqui bem, de maneira significativa, né? Vamos ver as chuvas que aconteceram na segunda e terça-feira aqui, entre Goiás, Distrito Federal, Nordeste, Noroeste e Minas. Você já tinha sinalizado que isso ia acontecer, né, Assis, na nossa última temporada? É, estava previsto, né? As chuvas aqui aconteceram, aqui, chuvas entre 10 a 30 milímetros, né? Então, foi chuvas até boa para essa época do ano, né? Lá no norte, bastante chuva, hein? Hein? Lá no norte. É, a gente já vê aqui, Alex, que já começou as chuvas a acontecer aqui, também no Mato Grosso, ó. Na parte noroeste do Mato Grosso, já descendo a chuva, né? Aparecendo aqui também chuvas na faixa aí de 10, 20 milímetros ali na parte noroeste do Mato Grosso. Então, no decorrer da próxima semana, lá no final, no decorrer da próxima semana, meados da semana ao final de semana, a gente vai ver que vai ter chuvas em praticamente grande parte do Mato Grosso, que ia acontecendo de maneiras isoladas, mas parece que a dor não até boa. Muito bom. E aqui, Alex, também no Amazonas, né? Principalmente a parte norte, centro, noroeste do Amazonas, chuvas bem intensas aqui na faixa de 150 milímetros, Alex. Onde é exatamente a bacia do Rio Negro, né? Onde está existindo a enchente lá em Manaus, né? Decorrente dessas chuvas que estão acontecendo sempre aqui nessa região e correm todo pelo Rio Negro, que vai bater lá em Manaus, dessa água todinha. Muito bem. E lá em Roraima continua a chuva também, né, Assis? A gente conversou essa semana com o secretário de Agricultura lá do Estado e o Aloysio contou pra gente que esse excesso de chuva acabou atrasando um pouco o ritmo do plantio deles lá. Teve muita chuva ao longo do período de plantio, mas que a chuva que vier a partir de agora é bem-vinda, Assis. Então, está continuando, né? É porque o plantio deles foi o mês passado, né, Alex? Deveria ter sido, né, Assis? Aham. Mas atrasou um pouquinho, mas ainda assim eles conseguiram plantar bem. Então, as chuvas que estão caindo agora lá em Roraima, que ainda vai cair bastante, então vai ser benéfico lá para o plantio, né, Assis? Exatamente, exatamente. Por enquanto está sendo bom. Beleza, Alex. Muito bom. Chuvas... Sempre acontecendo chuvas bem significativas, ainda persistindo aqui, Alex, no norte do Maranhão, né? Também norte do Maranhão, parte do norte do Piauí. Acontecendo chuvas de maneira bem significativa também. Aqui também, Alagoas, Sergipe, né? Chuvas bem significativas acontecendo aqui também. Muito bom. Hoje está chovendo em algum ponto específico do país, Assis? No momento agora, vamos ver como é que está a situação agora no momento. Espera para eu ter deixado uma aberta aqui, me esquecendo também. Mas no momento agora, a gente vê que tem... Muita nebulosidade aqui, Alex, na região sul, associado também ainda com o contraste do frio, né? Vamos ver que está meio encoberto aqui, ó. Em grande parte do Mato Grosso do Sul, ó. Sul e centro do Mato Grosso, mas sem chuva, né? É, não é chuva, né? Essa mancha não é chuva. Em Santa Catarina, no Paraná, mas sem chuva, né? Tá. Mas sem chuva. Onde tem condições de chuvas isoladas é aqui no leste da Paraíba, de Pernambuco até Alagoas, né? Também aqui no Piauí, não, aliás, no Maranhão. E algumas áreas do norte do Piauí e também no litoral do Ceará, onde está acontecendo algumas chuvas isoladas, né? E essas chuvas pontuais aqui, bem significativas, no Amazonas. Pegando aqui também do Mato Grosso, que é o sudeste do Amazonas também, ó. Muito bom. Bom, vamos ver como é que vai ser o comportamento, então, das chuvas. Você me falou que a partir de hoje à noite já tem previsão de chuva, Cis. É, então vamos ver aqui agora a condição de chuva. Isso aqui até hoje à noite, ó. Já começando as chuvas aqui no Mato Grosso. Não, aliás, no sul do Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul. Já começando hoje à noite, né? Se a gente for andar pela frente, vai intensificando. Então, amanhã pela manhã já intensificam as chuvas, ó. Já começam a aparecer aqui amarelo, laranja, né? Chuvas de 30 milímetros, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná. Já intensificando mais. Pra amanhã à noite. Isso fica mais ainda, já aumenta bastante, Alex, ó. Aqui fica chuvas aí na faixa de 30, 50 milímetros. Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, extremo sul do Mato Grosso do Sul e sudeste de São Paulo. Mas essa chuva chega ali no norte do Paraná? Parece que tá branquinha ali, ó. Ela chega de maneira mais fraca, mas chega, né? É. Amanhã à noite, no domingo pela manhã. Aí ela já vai avançando pra ir pra leste, né? Deslocando mais pro leste de São Paulo, litoral de São Paulo. Mas se a gente for ver nesse outro aqui, a gente vai ver que ela pega aqui no... Ela pega no norte do Paraná. Maneira mais fraca, mas pega, ó. Tá. A concentração dela tá ali em cima de Santa Catarina, né? Sul do Paraná. É, o mais forte pega Santa Catarina, sul do Paraná e norte do Rio Grande do Sul. Mas pega ali o sul, pega bem o sul do Mato Grosso do Sul, né? De maneira mais fraca. E pega de maneira mais fraca também o norte do Paraná. Uma chuva aí na faixa de 30. Pouca coisa, né? No norte do Paraná, algo de 10 milímetros, Alex. Depois, no sudeste de São Paulo, pega a chuva mais intensa. O Paranapanema deve pegar algumas chuvas isoladas também. Muito bem. Essa chuva é do final de semana até o começo da semana que vem, certo? Essa aqui já é domingo à noite, ó. Ela já tá saindo, né? Tá. Domingo, decorrendo o dia, já começa saindo, corre pro litoral, né? E corre também pro litoral de São Paulo, né? Quando a gente for avançar aqui na segunda-feira... É nesse intervalinho que chega aquela massa de ar frio, né, Assis? É. Na segunda-feira, novamente, tem outra formação de outro sistema, né? Com uma frente fria chegando na região sul, ó. Está na segunda-feira. Aí, na terça-feira... Aí, na terça-feira... Vamos ver aqui na terça-feira. Aí a chuva já começa passando. E já é na terça-feira à noite, segunda-feira, terça-feira à noite. Aí já passa de novo. Aí já dá uma limpada nesse intervalo aqui que tem um ar friozinho chegando. Pouca coisa. Mas é rápido também, né? É rápido. Digamos que está só preparando o caminho pra chegada da próxima frente fria, então. É, aqui já é na terça-feira de madrugada, né? A gente já vê que tem uma limpadazinha, né? Quando pula aqui pra quarta-feira, se a gente pular pra quarta-feira, já começa chegando a chuva aqui de novo, aqui no Rio Grande do Sul. Mas daí é um sistema frontal, né, Assis? É, aí vai organizar um sistema frontal aqui. Vai começar a organizar outro sistema frontal aqui, de uma maneira mais significativa, né? Na quarta, quando a gente pular aqui pra quinta-feira, aí ela já está organizando melhor, né? Já está vindo mais pra ir pro continente. Tá. Aí vão aparecer as chuvas aqui no Mato Grosso, ó, que eu falei, ó. Tá, entendi. Vai aparecer algumas chuvas aqui, né? Porque essa frente fria está chegando aqui no Mato Grosso do Sul, e já induz formação de nuvens aqui no Mato Grosso. Ela tenta fazer uma conexão com a Amazônia ali, né, Assis? É, algo vai descer aqui, né? Como tem da... começou descendo, né? É, é. A umidade já começou descendo aqui, pegando já o noroeste do Mato Grosso. Aí, no decorrer das próximas semanas, vai fazer com que haja uma descida melhor aqui da umidade, pegando mais o Mato Grosso. Mas a concentração mesmo está ali no sul, né? Na sexta-feira já dá uma descidazinha melhor aqui, ó. Sim, verdade. Olha o Mato Grosso ali, né? É, já começa a dar... Então, lá pra decorrer do meado da próxima semana pra final de semana, a gente vai ter as condições de chuvas aqui, isoladas, pegando grande parte do Mato Grosso, com o Mato Grosso do... o norte do Mato Grosso e o sul do Goiás. É, mas aquela condição de chuva forte é mais pro sul mesmo, né? É, a condição de chuva forte fica mais no sul, né? Se a gente for ver agora aqui, nesse marco de dez dias de chuva, né? Ver aqui a chuva do final de semana, da próxima semana aqui, pega na região sul como um todo, até São Paulo, parte de São Paulo do sul do Mato Grosso, e depois, no decorrer da semana pra outra semana, a persistência daquela frente que vai subir aqui e pegar a parte do Mato Grosso com a região sul, trazendo mais chuvas ainda. Até começo de julho, então, praticamente, bastante chuva. Praticamente, é, até o começo de julho, né? Porque aqui a gente vai ter a final da próxima semana, já chegando no final do mês, né? A gente vai ter boas condições de chuva aí pra o resto do mês, pegando a região sul do Brasil como um todo, Alex. Muito bem. Ótimo. E vamos ver aquele mapinha do frio, assim? Você falou que não é uma massa muito intensa, mas ela chega a partir de terça-feira, né? Aqui é o seguinte, vamos ver aqui. Aqui é... Vamos ver... Aqui é amanhã... Amanhã pela madrugada, amanhã tá o amanhecer, né? Depois, no domingo, 57. Aí, no domingo, ao amanhecer, ainda não tá dentro das condições normais, acho que tem que ter frio, assim. Aí, na segunda-feira... Na segunda-feira... É que ele dá uma menor temperatura, vai ser na segunda-feira, Alex. A chuva é do domingo, né? E do domingo pra segunda, vai dar uma limpada. A gente vai dar uma limpada, né? Mas é mais região de serra mesmo, né? Na segunda-feira, tem uma condiçãozinha de geada fraca aqui na Serra Gaúcha Catarinense. Tá. Aí, quando a gente pular pra terça-feira, oito e cinco... Aí já aquece mais, ó. Já aumenta bastante as temperaturas. É rapidinho, então? É um friozinho rápido? Porque já aumenta as temperaturas, porque aí já vem de novo a condição de chuva, né? Se a gente for ver aqui na terça-feira, também, aí cai pouquinha coisa, mas sem condição de geada, né? Nada pra se preocupar, então, né, Assis? Nada pra se preocupar. Não é coisa significativa, não. Dentro das condições normais. Então, a gente tem uma entrada de inverno aí, o início do inverno, com temperaturas bem amenas na região sul e na região sudeste. Legal. Bom, perguntas, Assis. O Lucas Nascimento, bom dia. Como vai ser o final de semana e os próximos dias no nordeste da Bahia, Assis? Nordeste da Bahia. Vamos ver o nordeste da Bahia ainda com condições de 72. Bom, no domingo é que vai dar um aumento bom de chuva pra lá, Alex. É? É, no domingo é que aumenta bem a condição de chuva pra lá. Entre sábado à noite, amanhã à noite, pra o domingo. Vai dar uma boa condição de chuva, depois vai ficar persistindo aí a segunda-feira também, com boas condições de chuva lá, entre domingo e segunda-feira, com boa condição de chuva lá. Muito bom. Deixa eu ver a próxima... Prosseguindo ainda até a terça-feira, ainda prossegue, viu? É, né? Então... Tem um monte de chuva aí, a partir desse final de semana aí, entre sábado à noite, até a terça-feira, com boa condição de chuva. Tá. Aliette Santos quer saber quando vai voltar a chover lá em Ibitiara, na Chapada Bizantina, na Bahia. A Chapada... Bizantina, ela coloca aqui. É, se for a Chapada ali do centro, não vai pegar chuva, não. Não, né? Vai pegar melhor no Nordeste da Bahia. E no litoral da Bahia, também vai pegar chuvas boas. O litoral da Bahia, nesse final de semana, no início da próxima semana, né? Entre sábado à noite, até o início da próxima semana. Mas pro interior não pega, não. Muito bem. O Carlos Santana quer saber das chuvas ali pro sul de Minas, Assis. Sul de Minas. É condição de chuvas fracas aí pra o início da semana, né? Mas nada que atrapalhe a colheita do café por lá, não, né? Atrapalhar não com essa chuva isolada, né? Quase pouca coisa. Porque depois da chuva, a gente vai ter esse final de semana aqui na região sul, né? Então, ela vai dar uma avançadazinha pegar o leste de São Paulo, pega o Rio de Janeiro e pega o sul deste de Minas, mas chuvas fracas lá entre domingo e segunda-feira. Chuva fraca. Beleza. Muito bem. Tá aí, então, previsão do clima e do tempo. A gente agradece o pessoal que participou aqui com a gente fazendo as suas perguntas. E quem tiver dúvidas pode ligar pro IMET também, né, Assis? Os meteorologistas lá estão de plantão pra ajudar o produtor a entender localizadamente o que vai acontecer ali nas regiões, né? Exato. Quem quiser mais informação e tiver alguma dúvida, Alex, pode telefonar lá no telefone da previsão, né? No 61-2102-4700 que será atendido. Também pode entrar na página do IMET, né? No www.imet.gov.br E também ele poderá ver as condições de previsão e de chuva na região dele, onde ele estiver. Muito bem. Aliette voltou a falar aqui, Assis. é Chapada Diamantina. Ah, Chapada Diamantina. Aí tá certo. Chapada Diamantina não vai ter previsão de chuva, não. Esse dia não chega lá, não, a chuva, Alex. É, né? Fica ali concentrada mais no Nordeste mesmo do Estado, então, né? É, fica no Nordeste, indo ali mais ou menos até Feira de Santana, com a chuva isolada até Feira de Santana, e também ao longo de todo o litoral da Bahia. Muito bom. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Segunda-feira a gente volta... Obrigado a você também. Segunda-feira a gente volta atualizando... Óbvio, final de semana para todos, hein? Segunda-feira a gente volta atualizando o inverno, hein, Assis? É, exatamente. Vamos falar do inverno de segunda-feira. Legal, combinado. Abraço, meu amigo. Bom final de semana. Tá aí, Francisco de Assis Diniz, meteorologista lá do IMET, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações de clima e tempo e ponderando aí que teremos uma semana chuvosa, principalmente nos três estados ali do sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, bastante chuva, com localidades, isso não é generalizado, obviamente, que podem, no acumulado, registrar mais de 100 milímetros. Isso num período de uma semana, começando a partir de hoje até a próxima sexta, sábado da semana que vem. Então, tomara que essa chuva possa ajudar aos produtores que estão precisando de chuva nesse momento por lá e não atrapalhar muito para aqueles que estão começando a colheita em algumas das regiões, principalmente ali no Paraná. Então, vamos torcer aí para que seja uma semana boa com bons volumes aí e que caia no lugar certo na hora certa. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.